Eu vou embora, minha filha. A despedida pega todos de surpresa. Olha o que vocês estão fazendo. Se seu pai quer ir embora, deixa ali. Vai ficar tudo bem. A mãe de vocês não me deixou outra escolha. Não vem jogar a culpa pra cima de mim, não, Durval. Mas tu és culpada assim, Fernanda, pelas coisas mais duras que eu tive que passar na minha vida. Nós aprendemos a ser uma família sem ti, Fernanda. Nós nos viramos, não foi filhas? E fomos felizes, muito felizes. Hoje, 15h para as 9h da noite, As Aventuras de Poliana. Para esconder a verdade... É a corrente que o Marcelo achou. João pode ganhar um problema. Saúde! Eu quero roubar, hein, garoto? Eu não sigo, vou, vou, vou! Hoje, 15h para as 9h da noite, As Aventuras de Poliana.